No Açougue, os funcionários estão quase o tempo todo parados. O Ronaldo e a Ivone mostram aos corredores do Empório que eles têm há 35 anos no setor balneário Meia-Ponte. Nunca esteve tão sem clientes. O motivo está do lado de fora. Os desvios e as interdições por conta das obras do BRT. O BRT impediu dos clientes nossos que vêm de cima passarem na porta. Então o fluxo de carro somente sobe. Isso aí meus clientes praticamente pararam de frequentar a loja. Tem 35 anos que eu estou aqui e nunca vi uma coisa igual. A Ivone diz que as vendas caíram 60%. Os moradores estão se sentindo ilhados. Ficou mais de semana sem um operário na obra. Então nós ilhados, interditados, prejuízos tremendos no comércio e a equipe de trabalho não estar a postos trabalhando. Na papelaria da Glória também nada de clientes. Pelo mesmo motivo, segundo ela. Foi falado que era para 12 dias, já vai fazer um mês. A gente retorna às aulas, foi prejudicado, tudo muito prejudicado. Raimundo conta que o grande problema é que os funcionários do BRT trabalham poucas horas por dia. Por isso o atraso. Eles vêm aí, fazem pouca coisa e logo voltam. E sendo que eles têm condições de fazer isso numa semana. Diante da reclamação dos comerciantes, a prefeitura começou a retirar alguns bloqueios. Um deles é esse aqui da Avenida Nerópolis com a Avenida Genésio de Lima Brito. Só que os blocos de concreto permanecem aqui na calçada. E é por isso que alguns comerciantes estão preocupados. Que logo depois que a reportagem termine, os bloqueios voltem para as ruas. O Fred, por exemplo, ele tem comércio aqui no Balneário Meia Ponte. E ele é uma das pessoas que está preocupada com isso, justamente porque você teve até que acionar o seguro para tentar reparar as perdas. Isso, isso. A gente acionou, não sabe se vai ser válido, não sabe se o seguro vai acionar, porque eles liberaram hoje aqui. Mas já tem um mês a obra. Ou seja, esse mês de agosto foi um caos, assim, para todo mundo que é comerciante na região, porque não vendeu. A obra era para ser finalizada em março do ano passado. Foi paralisada duas vezes e passou para 2019. Mas agora a expectativa é que seja concluída em outubro de 2020. Em relação ao comércio, ele é o coração aqui do Balneário. Então, assim, prejudicou demais o comércio aqui desse pedaço aqui, que é a parte central do Balneário.